Olá, eu sou a Alexandra Gurgel e esse é o Venci, mas a que custo? Um programa que fala dos caminhos, das mudanças de rumo, situações onde a convidada achou que ela ia desistir de tudo. Mas você e eu sabemos que ela venceu, mas a que custo? E a história inspiradora de hoje é de uma mulher que nasceu em Santa Catarina, mora em Londres, onde fundou sua marca de moda homônima, que celebra corpos, dobras, curvas. Ano passado desfilou na London Fashion Week a sua coleção e esse ano na Milão Fashion Week e eu tava lá, meu amor. Ela foi praticamente a responsável por a gente ter inclusão de corpos fora do padrão na Semana de Moda. Eu tô falando de Caroline Vito. Oi. Que prazer ter você aqui, amiga. Super feliz em estar aqui, finalmente, a gente poder conversar ao vivo. Sim, eu tô muito feliz. Ela acabou de chegar no Brasil, gente. Acabou de chegar no Brasil e já tá aqui. Meio virada, mas vamos lá. Ah, é sobre isso, é sobre isso. Amiga, quando a gente fala de carreira, de vida profissional, a sorte sempre é mencionada como um fator importante. E nessa viagem que, inclusive, te conheci ao vivo, que eu fui pra Milão e depois pra Paris, eu comprei esse baralho aqui, que eu me inspirei muito pra guiar a ordem da entrevista. Então, assim, cada carta tem um significado. Eu já fiz as perguntas previamente, mas você vai embaralhar e a ordem da entrevista vai ser no caminho das cartas. Tá certo? Amo, eu leio o tarô e pra mim tá tudo certo. Sério? Embaralha, então. Você lê tarô, amiga? Eu leio tarô, aprendi sozinha. Aprendi com vídeos do YouTube, inclusive. Foi durante a pandemia. E foi muito pra eu me conhecer um pouco melhor, assim. Aí eu comecei a ler pras minhas amigas e pra minha família. E aí começou a dar muito certo. E hoje eu uso quase como que um guia espiritual, assim. Ah, então a gente tá em casa. Tá em casa. Mas aqui é um programa, viu, gente? Aqui não tá ninguém lendo sorte de ninguém, não. A gente tá só se baseando nessa inspiração, que é maravilhosa. Amiga, vamos tirar a primeira carta, então. Tira e me mostra. Ops, tirei duas. Já foi. Peixes, gente. Essa carta é uma carta que fala o quê? Fala de grana. Fala de dinheiro. Que fala de fortuna. Que fala da gente encher ali. A nossa sexta. É sexta que fala pro peixe? Acho que sim. Amiga, você é taurina. Materialista. Super. Pé no chão também, né? É o que meio que guia tudo que eu faço, assim. Eu sou uma pessoa... Eu sou muito espiritualizada em vários aspectos. Mas eu acho que eu sempre tenho um pezinho no chão. Em que eu volto pra realidade, sabe? Meio que... Não que eu seja pessimista. Mas eu sempre olho as coisas que podem dar errado. Pra eu poder prevenir, assim, um pouco. Tá. E é engraçado a gente começar justamente no que eu tava mais... Eu tô mais curiosa pra saber, mas que... Pra quem já tá começando o programa agora, você é designer, né? A gente precisa apresentar essa parte. Você é designer, você trabalha com moda. Você acabou de falar que é costureira também, né? Que você faz tudo. Você sabe fazer todo o processo ali, né? E quando não sabe, tem alguém que tá do seu lado ali pra ajudar. Como é que é a questão da moda? Vamos iniciar esse papo. E a grana, sabe? Porque fazer moda custa muito caro. Sim. E as pessoas acham, por exemplo, você é uma mulher brasileira que mora em Londres, fundou sua marca em Londres. Automaticamente, você já é milionária no olhar de quem é brasileiro. Eu falo assim, não, ela já deu muito certo. Ela deu tudo certo. Ela já venceu muito na vida. Mas a que custo, né? Então, qual é o custo disso? Sim. Não, é uma coisa que acontece muito, assim. As pessoas acham que por eu estar lá fora, por a marca ter surgido lá fora, ela chegou num patamar em que talvez outras marcas brasileiras ainda não chegaram. Mas, assim, eu acho que o que é muito importante as pessoas entenderem é que o processo da criação de uma marca, ele não é muito diferente, sabe? Dependendo do lugar em que você tá, né? Da mesma maneira que aqui no Brasil, você vai começar com uma equipe pequena, você vai começar talvez com fábricas menores e, enfim, você vai pegando alguma loja aqui, uma loja ali, o processo é muito similar lá fora, né? Eu acho que a maior diferença que tem em questão a essa percepção da marca ser maior do que ela é, é porque em um lugar como Londres, por exemplo, e talvez isso aconteça em outras cidades tipo Nova York, ou até mesmo aqui em São Paulo, nesses grandes centros da moda, você tem muito mais acesso a stylists e você tem a imprensa muito mais interessada no que marcas pequenas estão fazendo, né? E pelo menos na cena em Londres isso acontece muito. Os jornalistas vão atrás dos shows, dos graduate shows, que a gente chama, né? Dos shows dos formandos, assim. Então, as universidades que têm curso de moda, todo ano eles fazem um, como se fosse um desfile, né? Da graduação. E os jornalistas vão nesse desfile, então eles vão conhecer quem são os novos talentos. Muitas vezes, inclusive, alguns recrutadores de algumas marcas vão nesses desfiles para recrutar alguns desses talentos. Então, é por isso que um dos motivos das pessoas quererem estudar em Londres, por exemplo, é porque essa porta de entrada é muito mais, entre aspas, acessível do que ela seria em outras cidades, né? Então, tem esse começo, assim, esse início em relação à imprensa, ele é muito facilitado estando lá. E a partir do momento que você começa a criar conexões com alguns stylists lá e, enfim, com algumas revistas, mais e mais stylists vão surgindo, vão olhando o seu trabalho, você começa a aparecer em revista, você começa a fazer foto, você vai aparecer em alguns vídeos, enfim, né? O seu trabalho vai começar a ser pulverizado. E a partir daí, né, aquilo que a gente fala sobre o Instagram ser muito, projetar uma imagem falsa, né? Tipo, todo mundo no Instagram é mais feliz, é mais bonito, é mais bem realizado. Isso acontece muito com as marcas também. Então, tem muitas marcas que são muito, digamos, maiores do que elas são no Instagram do que na vida real, né? Isso acontece muito, às vezes, porque as pessoas simplesmente têm uma boa comunicação ali por trás, né? Mas você acha que esse é o seu caso? Eu acho que 100%. Mas você se considera uma marca pequena? Sim, com certeza. O nosso estúdio... Que faz coisas enormes. É o que tá acontecendo, assim. O nosso estúdio, ele tem quatro pessoas no estúdio, contando comigo. Somos eu, a minha assistente de design, que ela também, a gente chama de sample machinist, que é a pessoa que faz todos os protótipos, né? Ela é costureira do estúdio. Uma estagiária. E a Nicole, que trabalha aqui no Brasil, que é a minha gerente de branding e comunicação. Então, ela trabalha com toda a imprensa aqui do Brasil e nós somos a marca, né? E tudo é feito por nós, assim. Inclusive, o feitio das peças, a manufatura das peças, né? Ó, eu tô usando, inclusive, gente, ó, Caroline Vito. Maravilhosa. Inclusive, foi o look que eu tava usando lá em Milão. E o que você tá dizendo tem a ver com o design da peça? O que você tá falando? E também com esses materiais? Sim, com a manufatura das peças também, a própria costura, né? Os metais, eles são feitos em fábrica, mas a costura das peças em si, desde a concepção, né? O design, a modelagem e a costura delas são feitas no nosso estúdio em Londres, né? E todo esse processo, ele é um processo que acaba sendo muito caro, né? Pra você ter uma marca, tanto aqui no Brasil, quanto em Londres, existem vários custos que são fixos, né? Então, primeiro, você tem que alugar um espaço, você tem custo do estúdio, né? Pra você trabalhar. Pode ser um estúdio pequeno, um estúdio grande, enfim, o que quer que seja, você vai ter aquele custo fixo. Sim. Você tem as contas do estúdio pra pagar, claro, que é a mesma coisa que tem a conta da sua casa. Além disso, você tem que ter todo um maquinário, né? Quando eu comecei a procurar estúdios em Londres, os espaços que eu podia pagar ali no início e tal, eram espaços pequenos, só que como que você vai colocar uma mesa de corte, uma máquina de costura? E assim, quando você trabalha com malha, que é o meu caso, você precisa ter três máquinas diferentes. Você precisa ter uma reta, uma galoneira e um overlock. São máquinas que fazem um trabalho diferente na malha. E elas são muito grandes. E elas são grandes, né? Elas ocupam, sei lá, o espaço dessa mesa e mais um pouco aqui. Então, assim, você precisa ter um espaço dedicado a elas. A mesa de corte precisa ser grande, é pra você poder cortar vestidos e peças grandes, calças, enfim. Inclusive tamanhos maiores, né? Exatamente. Porque só um adendo, achei interessante isso que você falou. Quando eu tive marca de roupa aqui, com a Beto, com o Caio, né? A gente teve marca. A gente encontrou muita dificuldade de facção em São Paulo pra fazer tamanhos acima do G3. Porque simplesmente não existia maquinário. A gente encontrou uma facção em Mauá aqui e depois ela fechou. Então, a gente não conseguia, às vezes, fazer tamanhos maiores por não ter o maquinário. Isso acontece lá em Londres também? Acontece super e aí você até entra numa questão que ela vem além do design em si ou dos custos, enfim, normais da marca. Que é o próprio sistema, ele tá estabelecido de uma maneira que, pra você trabalhar com tamanhos grandes, até mesmo a largura do rolo do tecido, o tamanho da trena, da fita métrica, as curvas das réguas, elas todas são pensadas pra tamanhos menores. Mas, quando você olha, por exemplo, o maquinário que faz os tecidos, né? Que tece. A maioria dos tecidos, ele tem uma média ali, a largura do rolo, de 1,40m. 1,40m, 1,5m, mais ou menos. Se você for cortar uma calça, a maneira que você faz pra que você consiga fazer da maneira mais barata possível, digamos assim, seria, né, economizar esse tecido e você corta essa peça de uma maneira paralela ao fio do tecido, né? Que seria, você corta, digamos, todas as partes da calça, uma ladinha da outra. Quando o tecido tem 1,40m e você tá trabalhando com uma calça num tamanho maior, digamos, um 52, 54, você já não consegue colocar essas peças uma do lado da outra. Você vai acabar gastando quase que o dobro do tecido do que você gastaria num tamanho menor. E se o rolo, por exemplo, fosse um pouquinho maior, fosse, sei lá, 20, 30cm maior, talvez você já conseguiria fazer esse encaixe. Então, é uma coisa que lá atrás, quando a indústria têxtil começou, isso nunca foi pensado. E não foi mudado, sabe? Então, são várias estruturas dentro da própria indústria têxtil, ou dentro propriamente dos maquinários e das ferramentas que a gente usa, que não foram, né, pensadas pra isso. Então, teve uma vez que eu tive que fazer uma roupa pra uma modelo que foi, foi uma revista que encomendou essa peça, e ela tinha um tamanho 28, que é como se fosse o 60 do Brasil. E a minha fita métrica, quando eu fui medir ela, ela não tinha o tamanho suficiente pra eu poder medir a circunferência dela. Então, assim, você fica numa situação em que você tem que juntar duas fitas métricas, ou você tem que achar uma outra maneira de medir, e não faz sentido algum, porque a fita métrica foi feita pra você fazer uma medida exata, sabe? Então, são coisas muito simples que faltam, assim, na indústria, sabe? E são todos os desafios que a gente teve que começar a contornar e encontrar maneiras criativas pra resolver dentro do nosso processo, né? E algumas dessas maneiras são mais custosas, outras menos, e, assim, nós acabamos indo por várias decisões ali, decisões criativas dentro da marca, pra poder reduzir o custo de alguns desses processos, que nos fizeram trabalhar da maneira como a gente trabalha hoje. É, uma coisa que eu vejo muito é que você tem esse histórico comprovado de fazer essa moda justamente super escultural, que é o que vocês estão vendo aqui, mas usável, né? Você diz muito isso, e eu tô colando aqui no meu roteiro, onde você diz que encontra justamente o que você tá falando, o ponto perfeito entre o comercial e o conceito, que isso tem a ver com grana, isso também tem a ver com... Muitas vezes, quando a gente vê... Eu conheci, inclusive, lá na Europa, marcas plus size muito caras, muito caras, assim, e que eu não vejo em desfile, não vejo em passarela, são marcas diferentes, eu não consigo nem dizer o nome, não me recordo. Mas eu entrei nas lojas, tanto em Milão quanto em Paris, e você vê que não tem uma coisa pensada pro nosso corpo, não tem uma coisa pensada pra ser uma coisa de fato usada, ou é só numa ocasião muito específica, eu vou ter que estilizar aquilo, ou cortar aquilo, ou diminuir aquilo, né? Então, qual é essa sacada entre você? Que ponto ideal é esse? Entre o conceitual e o comercial? É, eu acho que, pra mim, isso aconteceu de uma maneira bem natural, assim, quando eu comecei a desenvolver as primeiras peças da marca, foi simplesmente porque eu queria fazer aquilo, assim, foi muito voltado praquilo que eu achava bonito, como designer, e aquilo que eu me sentia confortável em desenhar, em criar e tudo mais. Então, foi algo bem, digamos que, natural e normal pra mim, desenhar dessa maneira. Quando eu comecei a mostrar as primeiras coleções pros lojistas e pros potenciais compradores, o feedback que eu recebia era que, ah, mas você tá fazendo algo que é um tamanho maior pra um público que prefere esconder o corpo. Aí eu falava, peraí. É o que todo mundo diz, e pra mim isso simplesmente não era real, assim. Porque quando eu comecei a trabalhar com algumas amigas e colegas, enfim, que começavam a vestir as peças como prova pra mim, o que eu recebia delas era o contrário. Era tipo, elas olhavam no espelho e elas se sentiam maravilhosas, assim. Então, pra mim, era aquele sentimento que eu tava buscando, né? E eu acho que uma movimentação da marca, a partir disso, foi muito entender quais seriam as ocasiões em que eu poderia usar essas peças e como que eu poderia quebrar algo que seria talvez mais conceitual em peças que se encaixassem no dia a dia. E aí foi muito do sentido em alocar, digamos que, arquétipos, né? Tipo, qual que é a saia lápis, qual que é a blusinha, qual que é o body, qual que é a jaqueta que traduz a linguagem da marca e que traduz esse espírito, né? Então, foi muito nesse sentido que eu comecei a caminhar. E no começo, eu achava que as peças com metal, por exemplo, não iam vender tanto e que não iam ser tão populares quanto as peças que não tinham metal ou que fossem mais simples. Mas foi o contrário, o que aconteceu, assim. As pessoas começaram a buscar mesmo as peças que mostravam mais o corpo, que tinham mais metal ou que eram mais sexy. E em relação aos tamanhos também, os tamanhos que eu comecei a vender mais eram os tamanhos maiores, né? Você faz do 8 ao 28? Eu faço do 8 ao 28. Que corresponde no Brasil? Seria tipo assim, um 38 ao 60, digamos assim. E esse é o tamanho, digamos que, a grade da marca, mas eu faço custom também. Então, às vezes, chegam tamanhos que estão fora da tabela e a gente faz eles também. Só que faz de uma maneira customizada, né? Então, leva um pouquinho mais de tempo. Mas, justamente por a gente ser uma marca pequena, nós conseguimos fazer isso. Porque a gente não segue um padrão industrial. Então, a gente não precisa se preocupar em realmente seguir um prazo da fábrica ou seguir certas regras da fábrica. Então, pelo nosso tamanho, pela maneira que nós trabalhamos, é possível. Então, a gente trabalha dessa maneira para aproveitar realmente o que a gente tem ali como estrutura. Cara, tem muito assunto que eu tenho vontade de entrar, mas eu vou continuar na carta, porque a gente vai entrar nele nas suas cartas. Eu estava agora, né? No seu desfile, em Milão, com o apoio da Dolce & Gabbana. E deu para ver a quantidade de pessoas, famosas, modelos. O backstage, o lugar que estava, era uma casa da Dolce & Gabbana, né? Era um espaço da Dolce & Gabbana. Mas, tirando esse momento, que eu acredito que foi um momento de muito auge, eu quero saber dele também. Mas, não é só sobre esse desfile. Para a gente ter uma noção, eu tenho muito essa curiosidade. O que mais encarece num desfile? Ah, beleza, vou fazer o desfile. Você, talvez, se não fosse a Dolce & Gabbana, você teria feito o seu desfile? O fator grana, é óbvio que é super importante. Mas, e o que é mais importante para trazer um desfile para jogo, ainda mais numa Milão, Fashion Week? Tem vários custos envolvidos, que, às vezes, eles até surgem sem você nem esperar que eles fossem surgir. A minha experiência com os shows foi... Eu fiz três shows até agora, né? Os meus dois primeiros shows foram dentro da London Fashion Week. E eles foram dentro de uma iniciativa chamada Fashion Week, que é quase como se fosse uma casa de criadores em Londres. É uma iniciativa parecida. É uma incubadora que escolhe três designers, normalmente, três designers por temporada. E ela dá suporte para esses três designers por três temporadas. E esse suporte vem na forma de produção do show. Então, o espaço, luz, som, né? Tudo que você precisa em termos da produção mesmo, do evento. Eles também dão suporte com imprensa e lista de convidados, e tudo que for nesse sentido. E eles alocam um pequeno orçamento que você pode... Uma verba, né? Que você pode utilizar da maneira que você quiser. E é uma verba pequena, que, no caso deles, essa verba paga pelas modelos, geralmente, só. E é isso, assim. E aí a marca tem que entrar com a própria coleção. Nesse caso da Dolce & Gabbana, a história foi um pouco diferente, porque o patrocínio deles foi global, assim, né? Foi um suporte global que eles me deram. Então, não só a produção do show, que são todos esses fatores ali que eu já citei, mas também eles entraram com uma verba que foi bem expressiva comparada com a que eu tinha recebido antes. E, além disso, eles também entraram com o próprio ateliê. Então, o ateliê deles forneceu vários tecidos pra nós. Então, a maioria dos tecidos que a gente usou na passarela eram tecidos que eram arquivos da Dolce & Gabbana ou tecidos que são deadstock, né? Que são arquivo morto, digamos assim. Tecidos que eles não utilizam mais nas coleções novas. E, além disso, forneceram, tipo, desde, assim, aviamentos, zíperes, botões. Muita coisa. Muita coisa. E até, assim, até o zíper era bom, sabe? Era melhor do que o zíper que eu costumava usar. Então, foi ótimo ter acesso a esses materiais, assim. E, além disso, eles fizeram algumas peças no ateliê deles. Os jeans, os biquínis, os maiôs, alguns dos maiôs foram feitos por eles. Então, foi um processo, né, diferente do que a gente tinha feito. E aí, dentro dessa verba que eles alocam também, nós podemos gastar conforme a gente quiser. E, dentro de uma coleção, o que acaba sendo mais caro vai depender muito da trajetória que você está fazendo como marca. Sim. Mas o próprio feitio das peças, ele é muito caro, assim. E vai depender também da complexidade dessa peça. Por exemplo, para desenvolver tricô, é um processo caríssimo e que demora muito tempo. o próprio fio que você utiliza, ele é um fio que é caro. Para você trabalhar com uma fábrica, demora três a seis semanas para você conseguir prototipar uma peça. Então, às vezes, nós recebemos pedidos para fazer um custom de uma peça de tricô. Tipo, é impossível, assim, da noite para o dia. Você precisa de semanas para desenvolver, porque é desenvolvido num software, né? Então, o tricô, ele é impresso numa máquina, como se fosse uma impressão digital, digamos assim. Então, você precisa que um programador sente na máquina e faça todo um código ali naquela peça. Então, é um processo que não tem nada a ver com o que a gente costuma imaginar que seja o tricô, né? Ele é desenvolvido uma, duas, três vezes. Os tricôs que nós fizemos foram prototipados três vezes. E cada um desses protótipos tem um preço que, geralmente, é de três a cinco vezes mais caro do que ele seria o preço da loja, né? Nossa! Então, se uma peça custa 300 pounds, que é o preço final, o protótipo vai custar, tipo, mil. Sabe? Então, assim, esse costuma ser um custo bem expressivo, né? Então, quanto mais você tiver, por exemplo, tricô, bordado, né? Peças manuais, o protótipo sempre custa muito caro. Mesma coisa acontece com as peças, né? Que são costuradas com tecido plano ou malha. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Sim. O protótipo, ele sempre vai custar bem mais caro do que a peça que vai pra loja. Porque, claro, é a primeira vez que o ateliê tá fazendo aquela peça ou que a fábrica tá fazendo aquela peça. Então, eles precisam entender quanto tempo leva. eles precisam entender como que é feita, que parte é que vai costurar primeiro com o quê, qual que é o melhor caminho pra fazer essa peça, digamos assim. Tudo isso leva mais tempo e, portanto, é mais caro, né? A partir do momento que eles entendem como a peça é feita, eles conseguem fazer mais rápido. Por isso que a peça, quando ela é feita em produção, pra fábrica, pra compra, no final, ela fica mais barata. E, por exemplo, se você não tivesse esse apoio e essa verba expressiva como você falou e você fizesse seu desfile com outro apoio, né? Como você falou, você estaria talvez na Fashion Week, né? Porque teria mais uma temporada. E botando uma grana, o que que você privilegia pra investir o seu dinheiro? Você acha que seria uma Ashley Graham da vida? Você acha que... O que que você acha que é o diferencial? Você teve tudo, né? Você teve tudo. Mas o que que você acha que seria o diferencial, assim, pra você como marca, Carolina e Vita? É modelo? Você iria mais no material? Você se importa? Óbvio que a gente se importa, né? Com o que sai na mídia, com o PR. O que que... Pra onde o seu dinheiro vai primeiro? Isso eu vejo mais valor. Se você tivesse que escolher um lado, assim, pra você investir toda a sua grana. É complicado porque, né? Você não consegue fazer um show só com produto. Você não consegue fazer um show só com modelo. Você meio que tem que distribuir ali os valores. O que acontece com as modelos e com o casting é que nomes tipo a Ashley Graham, por exemplo, ela participou do show de uma maneira que foi, tipo, nós convidamos ela e ela veio lá super feliz e ela foi um amor, assim. Ela é incrível. Ela é muito, muito querida. E as outras modelos estavam vendo ela como uma mãe, assim. Então foi, tipo, todas elas queriam pedir benção pra ela. Foi incrível. Então, assim, pessoas como a Ashley e outras modelos que a gente já trabalhou que são maiores na indústria, assim, que tem um nome mais conceituado, já estão há mais tempo na indústria, elas trabalham, tipo, pra elas é um projeto pra, digamos assim, ah, vou apoiar uma marca que eu gosto, né? Então elas não estão lá pela grana, elas estão lá pelo amor mesmo, assim, em trabalhar com pessoas que elas acreditam e tudo mais. Então a gente ainda tem essa possibilidade de trabalhar com pessoas que queiram estar lá, não necessariamente pelo quanto a gente vai poder pagar. Isso que é bem incrível, assim, em relação a estabelecer conexões. mas eu acho que pra priorizar, eu acho que teria que ser um 50% ali entre produto e 50% modelos, assim. Porque você não tem como você, né, mostrar uma coleção sem você ter um casting ali que represente a marca, né? Mas é possível você fazer uma apresentação com menos modelos e, né, talvez um outro formato em que você não precise, né, ter uma passarela. Talvez elas possam entrar, ficar no espaço, sair e trocar. Então, assim, tem outras maneiras criativas em que daria pra desenvolver, mas o gasto, ele acaba sendo meio dividido ali entre esses dois mesmo. E, cara, não adianta, eu gosto muito de falar de dinheiro, é a carta que a gente vai ficar mais tempo, ó. Já estamos um maior tempão, porque o que eu mais queria saber também é, fala a verdade, é difícil ser uma moda inclusiva e lucrar? É difícil, mas é mais porque eu sou uma marca jovem, né? Então não tem uma estrutura gigante por trás ainda. Mas, no meu caso, eu tomei uma avenida, assim, que foi diferente do que a maioria das marcas faz lá em Londres, né? A maioria trabalha com um processo de wholesale, que seria você trabalhar com um lojista, então você vende o seu produto pra loja e a loja vende o seu produto pro cliente final. Isso não funcionou pra mim, né? As lojas com quem eu entrei em contato, elas queriam tamanhos menores ou elas até gostavam do produto, elas compravam PMG, acabou. E pra mim isso não funciona, não representa a marca e tudo mais. Quando você trabalha dessa forma, a margem que você fica no final é muito menor do que se você trabalhar direto com o cliente final. Porque a partir do momento que você trabalha com a loja, você vai colocar uma margem em cima e a loja vai colocar uma margem maior ainda, né? E se você for vender direto pro cliente final, você corta esse meio ali, então você acaba conseguindo trabalhar de uma maneira que o seu produto tenha um preço final que seja mais atrativo pro cliente e que você ainda tem uma margem interessante em cima. Por eu ter optado por esse caminho, né? Eu consegui trabalhar minhas vendas de uma maneira bacana, assim, que eu consegui sustentar a marca e conseguir, né? Por um tempo, crescer dessa maneira. Então, pra gente, isso tem funcionado até então, mas ele é um processo que ele é meio... Ele é complicado porque você nunca consegue prever quanto que você vai ganhar, né? Então, tipo, cada mês você tem que esperar que as vendas aconteçam. Então, vem muito do investimento em marketing, vem muito do investimento na imagem da marca, enfim, né? E agora nós estamos passando por um momento em que a gente quer fazer essa transição pra tentar realmente ter um misto entre direto pro consumidor e wholesale pra você conseguir ter uma previsão das vendas. E a gente espera que as lojas consigam entender que a gente precisa, né? Ter a grade inteira na loja. Não adianta eles comprarem PMG que não é o que a marca é e não é o que vai fazer a diferença, sabe? Mas, assim, pra responder a sua pergunta, é caro, são vários custos que acontecem com frequência, né? Mas, é possível se você for criativo com o seu modelo de negócio. É, eu já ouvi de muitas marcas, eu quero que você tire mais uma, já ouvi de muitas marcas, amiga, pra fazer coleção, pra fazer isso e aquilo, que, ah, Alexandre, eu quero associar o meu nome ao seu, só que, vai estar só até o tamanho 50. Olha, vai só até o tamanho 52. Eu falo, poxa, mas não tem como a gente fazer uma coleção cápsula até o tamanho 60, uma coisa limitada, uma coisa que, não precisa estar em todas as lojas, pode ser só online, você vai só, sabe? Não dá? Ah, não dá, porque não vai vender, porque a gente já tentou cinco anos atrás e não vai vender. Então, por isso que é grana quando a gente fala da sua marca e de qualquer marca, mas uma marca que trabalha e que tá ali, que tá no topo falando sobre corpos curvy, fora do padrão, gostosas, é muito importante, porque isso inspira também as pessoas aqui no Brasil a continuarem, a serem criativas. É preciso isso, a gente precisa desse incentivo aqui, de botar uma roupa, gente, não tô falando isso pra agradar a Carol, que eu quero agradar a Carol, mas não é pra agradar, de botar uma roupa e se sentir gostosa, amiga, gostosa. Eu estava com essa roupa, com a calça dela no desfile e tava todo mundo tão gostosa e todo mundo na passarela tão linda e eu chorei, todo mundo chorou no backstage, todo mundo chorando. É uma coisa tão bonita e eu falei, gente, por que eu nunca vi isso? A gente nunca teve isso. Então, é real, sabe? É uma emoção que eu nunca imaginei que desfile fosse ser tão emocionante desde que eu comecei a desfilar no passado e fui no seu desfile e vi a Rita e vi a Rafaela e vi a Feliberti, amigas minhas, que a gente começou lá atrás e a gente vê essas pessoas e aí você olha pra pessoas super importantes da moda. Então, assim, é uma coisa emocionante mesmo porque você olha e você fala, caramba, olha quem tá aqui, olha que possível e que isso inspire porque a gente nunca teve tão pouca gente nas passarelas de moda que são fora do padrão. A gente nunca teve não só na semana de moda lá fora como aqui. Então, era uma moda, era uma tendência e agora não é mais tendência? Virou moda só pra alguns? Então, enfim, tô falando a Bessa porque é uma coisa que mexe comigo emocionalmente e acredito que mexe com todo mundo. Sim. E com você, né, amiga? A energia do backstage ali foi surreal. Eu nunca tinha passado por isso, assim, das meninas todas no final. Eu sempre choro, né? Eu sou muito chorona. Então, todo final de show eu choro sempre, mas esse eu acho que foi especial, assim, todo mundo, todas as modelos se abraçando, as fotos do backstage são lindas, assim, porque são todas elas ou muito felizes ou, tipo, se abraçando e chorando com felicidade, sabe? Então, a gente fez um momento muito especial ali, independente do que aconteça, enfim, acho que todas elas vão lembrar disso e o pessoal que estava lá sentiu essa energia também. Então, acho que foi especial, assim. Nossa, foi muito especial. Foi muito emocionante, gente. Ai, já quero de novo, amiga, já quero de novo. Olha a carta que saiu, a carta do navio, que fala muito sobre as coisas que estão vindo ou que demoram para acontecer. Você agora, que acabou de desfilar na sua coleção na Milão Fashion Week, você, para onde está indo a marca? Agora, a gente está indo para uma direção que ela é um pouco mais focada mesmo no produto, assim, porque agora eu quero entender também como é que essa coleção navega em outros cenários que não seja, enfim, não seja, enfim, só a passarela, como é que eu consigo mostrar, tanto, né, voltando à questão dos custos e tal, como é que eu consigo fazer uma nova apresentação que talvez não precise necessariamente ser um desfile. Quais são os outros formatos em que eu consigo posicionar a marca, em que ela também funcione, cause o mesmo impacto, mas que sejam situações que tragam um pouco mais para a vida real. Então, eu estou tentando caminhar por esse lado, assim, e também entender como que funciona o meu inverno, porque até agora eu acho que... Você não cobre o corpo, amiga, não cobre. Então, assim, como é que a marca vai acontecer no inverno, né? E, para mim, para mim, é muito interessante, assim, para esse ponto, em questão do design, desenvolvimento do produto mesmo, entender como é que... Como é que a gente vai vender nesse contexto também. Então, vai ser um passo um pouco mais pé no chão, no sentido do caminho futuro, mas estou animada também para ver como vai desenvolver nesse sentido, assim. E você tem mais aderência no Brasil, em Londres? O Brasil é um mercado importante para você? O Brasil é um mercado que a gente ainda não trabalha de uma maneira fixa, assim. Não temos... A gente não tem distribuição aqui no Brasil fixa, mas a gente vende internacionalmente, né? Então, se alguém quiser comprar do Brasil, nós enviamos de Londres e uma das coisas que nós queremos trazer, né? Para esse ano que vai entrar é poder trazer um pouquinho mais da marca para cá num sentido que fique mais fácil o acesso para as pessoas poderem comprar aqui ou provar aqui, né? Para que não fique tão complicado para trazer do internacional. Mas onde a marca tem mais aderência, na verdade, é Estados Unidos e Austrália, que são dois mercados que, assim, meio que aconteceram, sabe? E são mercados em que eu vendo muitos tamanhos maiores também. Em Londres, eu também vendo bastante, na Europa continental não é tanto. costumava ser mais. Antes, enfim, quando a marca começou costumava ser um pouquinho mais. Eu acho que depois que a Inglaterra saiu da União Europeia isso complicou um pouco para muitas marcas. Mas agora, principalmente os Estados Unidos, assim, e nós temos muita vontade de abrir uma pop-up lá ou fazer alguma coisa lá para poder conhecer também esse público lá direto. Quem sabe ano que vem New York Fashion Week. Tem Londres, vai pegando todas as fashion weeks. Depois eu vou para Paris, vou me dar mais uma carta. que faz uma lojinha aqui em São Paulo. Quero muito. Imagina! A carta da torre, gente. A carta da torre é uma carta que fala muitas vezes sobre a gente se isolar, sobre a gente... Fala muito sobre espiritualidade. Qual é a sua relação com espiritualidade e religião? Então, eu sou meio bruxona, assim. Ai, adoro. Enfim, como eu já falei, eu leio o tarô e eu acredito muito em energias, assim. Tanto que aconteceram várias coisas meio surreais, assim, nessa coleção que se você for pensar, sei lá, tinha uma energia pairando, assim, né? A gente tem um vestido nessa coleção que chama Charmes Dress, que é um vestido que tem pingentes todo colocado nele. Sim. E esses pingentes, eu queria muito que eles representassem a minha relação com a espiritualidade. Eu acredito em múltiplas religiões, assim, e eles, os pingentes que são desse vestido, eles foram coletados aqui no Brasil pela Nicole, no mercado de rua. E eles representam orixás e santos e foram colocados no vestido, a gente colocou muitos misturados ali mesmo. E aconteceu uma coisa muito surreal que, assim, algumas meninas, quando elas provavam a peça, tipo, elas viravam uma das medalhinhas pra olhar e era o orixá dela, sabe? E quando a gente colocava o vestido ou falava sobre isso, todo mundo se arrepiava. Então, várias coisas, assim, estavam acontecendo e, sei lá, parecia que era pra ser, assim, sabe? E isso tem permeado, assim, essa coleção. Tanto que na música, né, quando a gente fez a música do show, eu queria trazer um pouco disso também, né? Nós trouxemos algumas referências brasileiras também pra música e pra falar um pouco dessa relação tinham pequenas orações dentro da música construídas também e, no início, né, ela ficou quase escondida, a gente colocou algumas referências escondidas na música, mas tem um pedaço que é como se fosse uma bênção no início e um sussurro que fala sai, né? Pra sair toda a nhaca. Foi muito vibe, amiga. E aí a Ashley entrou, então, tipo assim, eu acho que super amarrou ali. Eu não peguei isso, esse sai. Ah, eu achei super vibes, é tipo assim, quem tiver que sair de energia negativa, sai. Sai, foi isso que a gente fez. Porque, né, a gente sabe que, né, nem todo mundo gosta do que a gente faz, né? Então, assim, a gente queria estar lá com o pé direito e foi assim. Então a espiritualidade super guia a sua carreira, o seu trabalho. Super, então, inclusive uma coisa que aconteceu que eu acho que foi também bem surreal, assim, nesse sentido, foi que a gente teve o show em fevereiro, o show de outono inverno 23, que foi na London Fashion Week. E eu não fiquei muito feliz com o resultado daquela coleção e foi um período super estressante e que, enfim, várias coisas aconteceram ali que eu, né, eu achei, naquele momento eu quase desisti da marca, assim, ali por março, abril. E aí abriu meu aniversário nessa outra arena e eu ouvi que no dia do seu aniversário você pode pedir, fazer um pedido às 10 da noite, você vira para os seus ancestrais e você faz um pedido, tipo, onde quer que você esteja. 10 da noite. Às 10 da noite você vira para o, você fecha em algum canto, aí você reza e faz um pedido. E aí naquele momento eu estava num bar com os meus amigos, mas eu falei, 10 da noite eu vou fazer isso, aí eu fui para o banheiro, aí eu fui lá e rezei. Aí eu fiz um pedido e eu pedi uma bolada em grana para eu fazer o próximo show. Eu pedi uma bolada e eu falei, cara, já estava meio bêbada, mas eu falei, vai acontecer. E tá, fui viver a minha noite, sabe? E aí, ao longo daquela semana eu estava ainda refletindo sobre o show e tal, e eu soltei a seguinte frase, eu falei, olha, eu acho que esse show que foi em fevereiro é o último show que eu faço, a não ser que alguém vire para mim e fale, o teu próximo show vai ser todo pago. Eu vou pagar tudo, tudo que você quiser, tudo que você precisar vai ser coberto e vai estar tudo certo, você não se preocupa, só faz o trabalho e a gente vai pagar por tudo. E sem mentira, uma semana depois eu recebi essa ligação que foi a ligação que começou a história da Dolce & Gabbana, é da... Nossa, tô toda arrepiada. Uma semana depois eu recebi a ligação da Katie Grant que ela é uma stylist super famosa no Reino Unido, ela fundou várias revistas, enfim, ela é um dos maiores nomes da indústria lá, ela me mandou uma mensagem no Instagram perguntando qual era meu número, eu falei, tá aqui, óbvio, aí ela me ligou e pra me falar que ela estava, que ela esteve em Milão e que ela estava com o Domênico e o Stefano da Dolce & Gabbana e que ela apresentou meu trabalho pra eles e eles queriam me patrocinar. Então, tipo assim, aconteceu do nada, assim, sabe? E eu nem podia acreditar, assim, quando aconteceu. Caramba, amiga. No seu aniversário, faça um pedido às 10 da noite, faça porque vai acontecer. Com certeza! Então, é muito, é muito uma coisa que você se inspira e você acredita e você segue a sua intuição e você joga pro universo. E eu acho muito que assim, quando você está no caminho certo ou quando você está fazendo uma coisa que é pra ser, as coisas vão se ajeitando, sabe? Tipo, eu acho que as coisas vão dando certo quando você está no caminho certo, assim, você vai conectando com pessoas, você vai conhecendo pessoas e foi muito surreal, assim, porque essa coleção, ela deu muito certo, o processo foi muito tranquilo, assim, comparado com as outras. Tanto que, geralmente, quando chega na fase da prova das peças, é a fase que é mais difícil porque você tem que fazer muitas e muitas alterações. Mas, pra nós, foi super tranquilo, assim, nós fizemos a prova, a primeira prova uma semana antes do show e as alterações eram mínimas, eram tipo assim, tira um centímetro aqui, tira um centímetro ali, adiciona mais um, uma casinha aqui, coisa simples que, tipo, dava pra resolver em um dia, sabe? Isso nunca tinha acontecido antes. Então, foi bem surreal, assim, como as coisas foram encaixando, sabe? Nossa, um presentão, um presentão de aniversário. Sim, super, super. E vem cá, nesse universo, assim, místico, assim, espiritualidade, qual que é o seu refúgio? O que você, quando você pensa na palavra refúgio, quando você se conectar, o que é o seu refúgio? Ah, eu acho que, pra mim, eu acho que é ficar um pouco sozinha, assim, me isolar um pouco, porque eu sou meio introspectiva, assim, então eu preciso de um tempo, eu preciso de um tempo pra mim, pra eu poder refletir, e eu acho que a partir desse momento que eu tenho um tempo sozinha, e, enfim, meio que acalmo meus pensamentos, eu consigo ir adiante, assim, eu acho que eu, eu gosto muito desse momento, assim, pra refletir, e ficar, meio que no meu casulo, por um pouquinho, e daí eu saio, sabe? E você, como é que você encara os altos e baixos desse universo da moda, por exemplo? Aconteceu isso, esse presentão, mas, como seria se você não tivesse esse presentão? Não dá pra saber, o ovo a galinha, né? O what if? Mas, como seria? Sabe, você de alguma forma ia se reinventar, ia dar pra gente fazer um show, você ia fazer alguma outra coisa, você entende? Eu acho que eu teria feito um show, ele teria sido menor, provavelmente teriam sido uns 10 looks, por ali, alguma coisa assim, é, teria sido, eu não teria tido alguns dos tipos de produto que eu tive nesse, por exemplo, não teria tido tricô, não teria tido estampa, jeans, teria ido por um outro caminho, sabe? Talvez eu teria achado um caminho, digamos que um pouco mais fácil pra trabalhar também, em relação à manufatura das peças, mas, assim, eu acho que eu ainda teria feito um show, mas eu teria me estressado muito mais, eu teria, sei lá, não teria estado com energia, lá em cima, sabe? Porque o principal é que, né, nesse show eu consegui, consegui descansar, consegui dormir. A gente tava na festa da Dolce & Gabbana, um dia antes de você desfilar. Sim, sei lá, pra mim isso é, isso era impossível, se tivesse me falado que um dia antes eu ia estar numa festa, ou que durante aquela semana eu ia ter, tipo, teve um dia que nós terminamos o trabalho, tipo, às sete da noite, sabe? Isso aí pra mim nunca aconteceu, então, assim, se você tivesse me falado que teria sido assim, eu não teria acreditado. Amiga, tira mais uma carta. Vamos lá. Ah, olha só, a carta do Sol, eu amo essa carta, gente, que ela já é autoexplicativa, né? O Sol fala muito sobre a gente se sentir reconhecida. Qual foi o momento que você se sentiu mais reconhecida na sua carreira? Ou na sua vida, né? Mas acho que tá muito atrelado, né? Eu acho que, eu acho que foi o nosso primeiro show, assim, que foi o primeiro momento em que, até então, né? A marca, ela existia muito nas redes sociais ali, né? No Instagram e tal, a gente tinha várias pessoas que acompanhavam a marca, sei lá, até então, tinha o quê? sei lá, sete a dez mil seguidores, que era um número bom e tal, pra uma marca pequena, assim, mas, é, todo mundo que, que da indústria, que, né? Enfim, realmente trabalhava nas revistas e tudo mais, ainda não conhecia a marca, né? E aí, no nosso primeiro show, eu acho que foi o primeiro momento em que a gente se colocou como uma marca, entre aspas, que faz parte do círculo da moda ali, de Londres, assim, então, é que, eu acho que realmente nós fomos reconhecidos como uma marca que faz um trabalho de design mesmo, assim, e que não fosse uma marca muito nichada, porque até então, eu acho que nós éramos vistos como uma marca do Instagram, assim, sabe? E, nesse primeiro show, foi um show pequeno também, a gente teve, acho que, onze looks, se não me engano, é, mas, nós tivemos, a presença de várias revistas importantes ali, assistindo o show, a Dazed, a ID, tanto que as nossas show notes, né, o, digamos que o release ali do show, foi escrito por uma jornalista da Dazed, que acompanha meu trabalho há muito tempo, a Emma Davidson, ela é incrível, e depois você entrou na lista da Dazed, do Dazed 100, foi naquele mesmo ano, e esse show, ele viralizou, assim, tanto que, que o, a foto em que a Feliberti tá usando o vestido branco naquele show, essa foto viralizou, tipo assim, teve um milhão de reach, e, muitos saves, assim, eu até mandei pra ela, falei, nossa, tem, tipo, sei lá, quantas mil pessoas que salvaram tua foto, e, essa foto bombou, assim, e depois, tudo bem, a peça foi copiada por outras marcas, e, normal, isso acontece, mas, eu acho que naquele momento que a gente se posicionou, com uma marca, digamos, que faz parte ali do círculo, e, eu acho que aí as coisas começaram a girar um pouco mais rápido, assim. Foi nessa foto que eu conheci a marca. Ah, é? Foi exatamente nessa foto, eu acredito que foi nesse momento, assim, eu conheci Carolina Nevit com o Feliberti, vendo ela usando a marca, e eu fiquei encantada, quando eu vi, eu falei, o que que é isso? Juro, amiga? Falei, quem é? Será que é uma coisa só? Será que é uma coleção só? E quando eu fui ver, eu falei, o que que é isso? Eu fiquei apaixonada na marca, pelo Instagram, e sonhando um dia, imagina, tá usando aqui, no meu programa, a Carolina. Então, é isso, é difícil também, ser uma pessoa, uma das únicas, que faz uma coisa foda, de verdade, pra corpos. Deve ser difícil. É, porque ali em Londres, pelo menos, eu acho que é uma das cidades, que a gente tem uma representatividade maior, comparada com as maiores capitais ali, eu acho que o Brasil ainda tá na frente, sabe, do que a gente tem visto, eu, pelo menos assim que eu percebo, eu não sei como é que você, se vocês percebem isso também, é, mas, ali, eu acho que são umas três ou quatro marcas, que trabalham com maior inclusividade nos shows, e, quando você vê o relatório, da inclusividade nos shows, são sempre as mesmas marcas ali no topo, né, e você consegue ver que, assim, se uma marca sai, ou não faz o show, esse número, ele já, já diminui drasticamente, sabe, e o que nós nos perguntamos, entre nós ali, é o que vai acontecer, se, tipo, uma ou duas de nós decidir não fazer nada, uma temporada, porque acontece, às vezes você não vai ter a grana pra fazer o show, ou às vezes você tá cansado, ou às vezes tá com problema de saúde, ou tua vida tem um outro rumo, sei lá, tipo, a vida acontece, né, então, sei lá, se eu decidi pular uma season, o que que vai acontecer com as 30 modelos, que eu levei pra Milão Fashion Week, sabe, tipo, vai ter 30 modelos a menos no report ali, então, isso que é o que a gente se pergunta, óbvio que a gente se sente um pouco responsável, mas ao mesmo tempo, a gente queria muito que outras marcas também pudessem, né, sei lá, tá ali junto conosco, né, tipo, trazendo essa representatividade, que não fosse só os designers novos ali, as marcas pequenas, maioria formada por mulheres também. Sim. Isso que a Carol tá falando, gente, é uma coisa de, esse relatório que saiu, não tem nem, tem 1% de corpos fora do padrão, né, na semana de moda, e corpos realmente curve, né, mulheres gordas e fora do padrão, de fato, é 0,6. Eu falei isso na abertura do programa, se não tem você, realmente, vai pra 0,2, 0,3, são pouquíssimos, dá pra contar no dedo da mão. Então, o Brasil, eu sinto que, deu uma retrocedida nesse sentido das semanas de moda, a gente discutiu muito sobre isso aqui, nas últimas semanas, que teve a hora do São Paulo Fashion Week, e eu sinto que a gente tá se equilibrando, eu sinto que esse assunto, ele se tornou moda, mas como não é mais uma tendência, tem marcas que simplesmente não botam, e não fazem, e falam, ah, tá bom, é isso, esse é meu trabalho. Então, não sei até que ponto também as pessoas pararam também, de ir atrás, de querer, mas outro dia, a Beta, minha sócia, tava usando uma roupa da Lene Niemeyer. Então, assim, nunca imaginei que Lene Niemeyer faria roupa que coubesse corpos fora do padrão, corpos gordos. Então, a gente, eu me surpreendi, eu fui na C&A, eu não tô fazendo pub pra ninguém, gente, é pra falar mesmo, tô usando essa calça da C&A, eu fui lá antes da viagem, que eu queria comprar umas calçadinhas pra bater na viagem na Europa, eu poderia comprar a C&A inteira. Eu fiquei chocada que eu tinha uma quantidade gigantesca de tamanhos 46, 48, 50, essa aqui é 50. Ainda tem a diferença na grade, você usa vários tamanhos diferentes, mas eu comprei umas 12 calças. Isso nunca aconteceu na minha história. Eu não entro numa loja da C&A, por exemplo, há muitos anos. Então, quando eu entrei, eu fiquei chocada com a disparidade do que eu já vivi antes. Então, eu sinto que pro usável, pro red to wear, né, realmente as coisas deram uma, um up. Entende? Agora, pra marcas como a sua, não conheço no Brasil. Tipo, eu conheço a Kenga, que faz umas roupas muito lindas, e que tem uma vibe também de enaltecer os corpos. A Bold Strap, que é maravilhosa. Então, tem muitas marcas, assim. Another Place também gosta de incluir corpos fora do padrão. Eu acabei de usar um look deles. Tem umas marcas legais. Muitas estão nas casas de criadores, saíram da casa de criadores agora, e estão agora na São Paulo Fashion Week. Mas não tem uma marca como a sua. Mas o que você pode ver, é que são marcas mais jovens também, né? São marcas que não estão aí há muitos e muitos anos. E uma coisa que eu percebo, é que é, digamos que mais fácil, você começar a incluir os tamanhos maiores na grade, já do começo. Então, tipo, o que eu acho que acontece, é que tem muitas marcas que têm muitos anos aí na trajetória, e que são grandes, mas que não são, tipo, tão grandes quanto uma C&A, por exemplo, que pra elas modificarem toda a biblioteca que elas têm de modelagem, ou pra elas incluírem todo um padrão de modelagens maiores ali dentro, vai ser muito custoso, vai demandar muita pesquisa, muito trabalho, e às vezes aquilo, a marca não vai poder fazer esse investimento, ou não vai querer, talvez também acontece, não vai querer fazer esse investimento. E eu acho que pra, pra nós, que somos marcas que já começaram, assim, é natural, sabe? E é mais fácil você crescer, tendo essa estrutura já do início, do que você começar a adaptar. E aí eu acho que vem da necessidade, né, dessas marcas que estão nesse meio do caminho, talvez pensarem em começar a contratar algumas dessas pessoas, que realmente trabalham com os tamanhos maiores, e desenvolverem ali uma divisão da empresa, que seja focada em tamanhos estendidos, em tamanhos maiores, pra poder, né, realmente surgir um trabalho que seja bem considerado ali dentro, né, que não seja só, tipo, um tique ali, ah, coloquei uma modelo plus size no meu show, e deu tudo certo, beleza, consegui a imprensa que eu queria, mas aí você nunca vai ver essa roupa na loja. Tipo, eu acho que isso que é o segundo passo da discussão, porque várias marcas até vão poder colocar os modelos, mas aí não vão produzir, porque os lojistas não vão comprar, ou porque a fábrica não vai estar preparada. Então, assim, tem várias estruturas que precisam ser modificadas aos poucos, e é mais fácil, entre aspas, você fazer isso já do início, né? Com certeza, com certeza. Eu, de fato, pra ir pra viagem da Europa, eu fui atrás das marcas interessantes pra fazer look lá, e essas que eu citei são as marcas que eu consegui ter um look, entende? Eu queria ter um look num nível diferente, então é difícil, é difícil, mas a gente tem essas marcas novas, que bom. E você também é uma marca nova, né? E que já atingiu muitos nomes, Ashley Graham, Jojo Tadinho aqui no Brasil usou, a Shy Girl, sabe? Muitas pessoas usam a sua marca, de fato. Como é que foi chegar nessas pessoas que isso, de fato, modificou a aderência da marca, o conhecimento da marca pras pessoas? Sim, super. Assim, eu acho que foi um processo que ele aconteceu aos pouquinhos ali, sabe? Eu empresto looks já pra produção desde 2019, antes da marca surgir mesmo, né? A marca realmente surgiu em 2020, e começou a vender em 2021. Mas desde 2019, eu empresto, assim, um dos meus primeiros empréstimos foi pra Solange Nolce, e ela acabou não usando. Caramba! Mas foi porque ela não era o tamanho 38, ela era o tamanho tipo um 40, assim. E havia poucas pessoas na época que faziam tamanhos que não fossem necessariamente o 38, né? E eu acho que justamente por a marca optar por isso, por eu nunca ter feito as minhas samples num tamanho 38 ou 36, os stylists começaram a chegar até mim como uma das opções disponíveis, né? Pra corpos que não fossem esses muito pequenos. E aí, uma coisa meio que levou a outra, assim. Então, acho que um stylist falava com outro que sabia que eu emprestava e tudo mais, e as coisas foram acontecendo nesse sentido. E alguns dos empréstimos começaram a surgir depois que a marca começou a ter mais aderência e começou a ficar mais conhecida, né? Então, nós tivemos uma capa aqui na Vogue Brasil com a Precious Lee, que foi, tipo, um momento incrível da marca. Nossa, ficou linda! E esse look da Precious Lee, na verdade, ele foi uma commission. Tipo, a peça ainda não existia, eles queriam um look exclusivo pra capa, aí eu tive, tipo, uma semana pra fazer, fiz na minha casa, porque foi no meio da pandemia. Então, naquela época, eu tinha um estúdio na minha casa. Era, tipo, um quartinho que eu tinha ali, que era o quarto de visitas ali da minha casa, que eu transformei num estúdio, assim. Então, eu fazia tudo ali e fiz ali durante a semana a peça e tal. E aí eu enviei pro Brasil. Ainda bem que chegou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Que a gente sempre fica assim, será que vai dar certo? Vai chegar? Vai ter um problema? Mas chegou, deu tudo certo. Eles fotografaram, ficou incrível a foto. E a partir desse momento, vários stylists do Brasil começaram a conhecer a marca, né? E aí a gente chegou, por exemplo, a Jojo Tadinho, usou o nosso look no baile de carnaval da Vogue. E esse look também tem uma história engraçada por trás. Por quê? Porque esse vestido a gente fez duas vezes. Porque aconteceu o seguinte, quando nós enviamos o vestido pro Brasil, ele ficou parado na alfândega. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha ficado parado dois dias antes do evento. E aí o que a gente fez foi, nós descobrimos uma amiga minha, eu fiquei sabendo que ela ia viajar pro Brasil naquela noite, às três da manhã. E isso foi às quatro da tarde, quando eu soube que o vestido tinha ficado parado na alfândega. Aí o que nós fizemos? Nós refizemos toda a peça. Eu e a Estela, que é a minha assistente do estúdio, eu falei, cara, vamos fazer acontecer. Tipo, não dá. Era o look que ela ia usar, sabe? Como é que aquilo ia ficar parado na alfândega? E a minha amiga ia viajar? Eu falei, por que não? Então, nós refizemos a peça em sete horas. E era um vestido que era super complexo. Ele tinha várias estruturas internas. Ele era todo forrado, tinha uma parte que era transparente, então não tinha nenhuma costura aparente, sabe? Era um trabalho complexo ali pra costura. Mas eu falei, não, vamos embora. e nós ficamos até as 11 da noite no estúdio, que o meu estúdio fecha as 11, ainda tem essa, tipo, tem horário, porque é um prédio que tem vários outros escritórios e tudo mais, outros estúdios, e as 11 não tem mais porteiro lá embaixo, então eles fecham tudo por questão de segurança. Então a gente só tinha até as 11 da noite. E cara, nós fizemos, aí as 11 da noite o segurança chegou batendo na porta, eu falei, só mais cinco minutinhos. Enfim, levei o vestido pra casa, terminei a mão, fui pra casa da minha amiga às três da manhã, entreguei pra ela, ela viajou, só que ela não tava nem indo pro Rio, ela tava indo, tipo, pra Goiânia, eu nem lembro, não, Minas, Belo Horizonte, lembrei, Belo Horizonte, ela tava indo pra BH. E aí a Nicole achou, minha irmã achou uma pessoa que em BH pudesse buscar o vestido no aeroporto, então ela, chegando em BH, ele tava com uma plaquinha esperando ela, aí descobriu que ele conhecia o irmão do namorado dela, tipo assim, ó, uma história mega bem Brasil, assim, sabe? Nossa! E aí, enfim, ele colocou o vestido num outro frete lá, sei que chegou no Rio, e a Jojo usou e deu tudo certo. E deu tudo certo, maravilhoso. E deu certo, então assim, tipo, essas coisas acontecem super, assim, com esses empréstimos, sabe? Tipo, às vezes fica parado na alfândega, você tem que refazer, já teve peças que nós fizemos, tipo, do dia pra noite também. Então assim, algo que a gente tá acostumado, que óbvio é estressante, sim, mas depois vira uma história pra contar. Claro! E o que ficou preso na alfândega? O que aconteceu com esse vestido? Segunda, tipo assim, o baile era na sexta, na segunda ele liberou, acredita? E aí nós ficamos com uma duplicata, assim, que é bom, fica pra arquivo e tudo mais, mas enfim, é... Ainda mais no tamanho da Jojo, que é um tamanho maior, né? E que tem várias mulheres, você falou que tem aderência no mercado americano, várias mulheres têm um corpo parecido com o dela, né? Então ficou uma duplicata ali, mas assim, essas histórias, tipo, só depois que passa, que aí você vai dar risada depois, Aham! Mas é, a gente teve várias pessoas, assim, que surgiram com pedidos desse tipo, então pra nós foi super importante, assim, pra Marika também ter uma outra visibilidade, assim, em cima. Sim. E assim, sempre que acontece um desses, é uma história nova. Me manda mais uma carta. Eu amei, eu queria ser vestido da alfândega aí, é a carta da criança, gente, que é auto-explicativa, né? Fala muito sobre a infância, sobre criatividade também. Você queria ser o que você é hoje, quando você era criança? Acho que eu passei por várias fases, assim, teve uma época que eu queria ser juíza, teve uma época que eu queria ser, enfim, advogada, né, e tal, nem sei lá porquê, mas na verdade a minha primeira faculdade foi arquitetura. Não era meu interesse direto fazer moda, né? Comecei arquitetura e aí eu meio que percebi que também aquilo não era pra mim e na época eu tinha uma amiga que estudava moda também e tinha algumas meninas que faziam arquitetura e moda ao mesmo tempo, então eu já meio que conhecia um povo ali do pessoal da moda e tal e comecei a me interessar mais por aquilo e achar que tinha mais a ver comigo e aí eu larguei tudo, assim, tipo, larguei a arquitetura pra fazer moda e fui. Eu estudei na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, lá em Floripa e foi lá que eu comecei, assim, e realmente me encontrei no curso, assim. Então, os seus sonhos de infância, de alguma maneira, porque, querendo ou não, você trabalha com curvas, você trabalha com a arquitetura do corpo, né? Você fala que celebra as áreas que disseram pra gente esconder, colocando o corpo como o centro do processo de design. Isso é muito arquitetura também, né? Sim, porque você tá centrado no ser humano ali, né? Então, eu acho que dentro da arquitetura, o que mais me fascinava era a maneira como você poderia medir o espaço e utilizar o espaço em prol do espaço do corpo, né? Então, tipo, qual que era a altura que uma escada precisava ser pra que o passo fosse perfeito? Qual que é a altura que a cadeira tem que estar em relação à mesa pra que você se sente de uma maneira confortável? Então, tipo, isso era o que mais me fascinava, assim, na arquitetura e eu acho que justamente por isso eu acabei indo pra moda, porque você tem uma relação direta com o corpo, né? E até eu acho que um dos motivos de eu ter entrado, né, trabalhado mais em relação às formas é porque eu sempre me entendi muito dentro da modelagem, assim, tipo, eu sempre gostei muito da tradução do 2D pro 3D. Tipo, eu sempre fiquei fascinada em ver como que aquilo no papel ali é um desenho e juntando essa parte com essa aqui vai formar um círculo e isso vai formar uma ponta que vai fazer uma peça, enfim. Então, eu acho que foi muito por ali que eu acabei me encontrando, assim. A sua marca tem o seu nome, Caroline Vitor. E você... Toda a inspiração dos seus looks, do que a gente vê, das suas roupas e o que você comunica é essa transição dos anos 90 pros anos 2000, né? Esse resgate ali de uma moda que provavelmente foi a moda da sua infância, do seu processo de infância pra adolescência, né? Tem a ver com o que você viveu com o seu corpo, com o que você viveu, com as suas experiências? Sim, 100%. Assim, eu lembro de ser uma criança que comprava roupa pra adulto, assim. Então, tipo, eu usava uma... Não tinha do meu tamanho pra criança e minha mãe comprava, tipo, uma calça capri ou corsário, que chamavam na época, que pra mim ficava como uma calça comprida, mas era uma calça de adulto. Então, eu já tinha... Que dava no seu corpo. Que dava no meu corpo. Então, eu já tinha essa experiência e eu usava, tipo, as roupas pra adulto já, né? E eu acho que aí que fui tendo esse contato mais, assim, com essa moda dessa época. Lembro muito da minha mãe comprando várias revistas e, tipo, não me identificando dentro daquilo. E mesmo a minha mãe, tipo, ela falava coisas do tipo, ah, na TV só tem mulher assim, na revista só tem mulher assado. E ela ia colocar as roupas dela também. E eu lembro dela falar, tipo, eu tenho ombros largos, então isso aqui não vai dar pra mim. Em cima eu sou 50, embaixo eu sou 46. Eu nunca encontro algo do meu tamanho. Então, eu lembro sempre da minha mãe falando muito das medidas do corpo dela e como que era difícil pra ela encontrar na época também essas roupas. E eu lembro também de eu indo pra praia, tipo, e eu vendo os biquínis e na época também consumindo muito, tipo, revista Capricho e, sabe? E vendo também na época tinha São Paulo Fashion Week na revista e aí eu via a moda praia. Então, tipo, aquilo me fascinava muito. E eu acho que todas essas referências acabaram se misturando e viraram, assim, muito do que a marca é hoje, assim. É, e dá pra ver muito. Tem você em tudo, né? E é interessante ver o quanto... Eu me identifico muito também. A mesma faixa etária, nessa mesma... Você vê que tem... Quando você falou que eu não sabe o que fazer com o seu inverno, parece que eu... Eu não sei como me vestir muito no inverno. Eu não sei muito... Eu levou tanto tempo pra gostar do meu corpo, pra botar roupas bonitas, interessantes e ter orgulho que me cobrir não faz tanto sentido. Mas eu vejo a elegância. Acho elegante, acho bonito. Mas eu acho tão interessante a gente mostrar o corpo. Então, você fala que no processo de criação da sua marca, você tirava selfies no espelho. Né? Então, você se contorcia, você queria criar outras dobras também que não tinha? Você queria ver o seu corpo de outros ângulos? Nesse processo que a gente fala, por exemplo, de aceitação, quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de corpo livre, a gente sempre dá essa dica pras pessoas de se olhar no espelho, de você se reconhecer. Muitas vezes, ou a gente se olha no espelho com aquela obsessão, né? Com cada detalhe e só odiando. Ou você se ignora até o ponto de que você nem sabe como é que você tá naquele dia, que eu nem vi a minha cara, nem sei como é que eu tô hoje. Olha uma rebela, sabe? Então, como é que foi pra você esse processo de tirar foto no espelho, contorcer o seu corpo? É muito íntimo. Foi um processo de aceitação também ou foi um processo de reconhecimento? Eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Pra mim, aconteceu muito porque naquele momento eu tava há muitos anos já em Londres. Eu acho que eu tava tipo uns quatro anos em Londres sem vir pro Brasil porque, enfim, por vários motivos, né? Eu já tava lá há algum tempo e eu comecei a perceber que enquanto eu estava lá, a minha relação com o meu corpo era muito mais tranquila do que quando eu estava no Brasil. E aí, o que aconteceu foi eu fui pro Brasil pras férias no final do ano, né? E foi ali o verão e tal, fui pra praia. E aí, eu fui pra Balneário Camboriú, que eu não sei se você já foi, mas é um lugar em que as pessoas são absolutamente obcecadas pela imagem corporal por estar, tipo, com o corpo perfeito pra praia, entre muitas aspas ali, né? Todo mundo malha muito, tem, tipo, mil e uma questões ali que as pessoas se preocupam. E aquilo, pra mim, foi duas coisas interessantes, assim, primeiro que aquilo pareceu meio super externo, assim, tipo, uma realidade super diferente da que eu estava acostumada, porque isso não acontecia em Londres entre meus amigos, entre, tipo, a vida que eu vivia lá. E a segunda foi que apesar disso, né, de eu já estar acostumada com, digamos que, um processo diferente, assim, em relação a como olhar o meu próprio corpo, eu passei, tipo, uma semana lá e eu comecei a me incomodar com várias coisas que eu não me incomodava mais, sabe? Então, foi estar nesse ambiente, tipo, fez com que eu começasse a mudar a maneira como eu estava me enxergando. E ter percebido isso foi o que realmente impulsionou esse processo pra mim, porque eu quis investigar, tipo, será que sou só eu? E o que será que está acontecendo que faz com que eu pense dessa maneira? E aí eu comecei a falar com outras amigas que também eram do Brasil e moravam em Londres e todas elas falaram a mesma coisa. E eram coisas minúsculas às vezes também, tipo, uma amiga minha que usa óculos, quando ela estava na Europa, ela usava óculos, mas quando ela vinha para o Brasil, ela tinha que colocar lentes porque ela não se sentia bem de óculos. Então, tipo, várias coisinhas assim, sabe? E eu comecei a pensar muito sobre isso. Aí eu entrevistei várias amigas minhas, peguei trechos de conversa e tal e fui falando sobre vários aspectos. Nós falamos muito sobre sutiã também, tipo, sobre o fato de você estar usando um sutiã, como faz você se sentir em relação a quando você não está, etc. E foi nesse momento que eu decidi fazer essa pesquisa comigo mesma. E aí eu peguei uma peça que eu tinha comprado no Brasil, que era tipo um corset, assim, e então realmente trazendo isso do Brasil para a minha idade que eu estava lá e eu tentei colocar essa peça no meu corpo e nem servia direito e tudo mais e quando eu coloquei, ela era tão apertada que começavam meu corpo começava a se modificar de uma maneira que não era o intencional dessa peça. Então, tipo, saiu uma gordura para baixo, uma para cima e aí eu entrei num fórum na internet em que várias mulheres usavam essa peça em que elas estavam falando assim, ah, se você for usar esse corset, você precisa comprar o sutiã tal porque ele é mais alto nas costas, então ele vai tipo alisar as costas e aí você também precisa comprar a calcinha tal que ela é mais comprida, então ela vai alisar a lateral. Então, quando você percebe, você está toda enfaixada ali com várias peças que são apertadas, que comprimem, etc, etc, para ter um corpo que não é o seu, né? E eu achei aquilo interessante, sabe, do ponto de vista do design mesmo, assim, tipo, primeiro, por que nós estamos fazendo isso e por que nós achamos que isso é bonito? e foi aí que eu comecei a desenvolver essas fotos e trabalhar o design em cima delas e hoje em dia esse processo ele já não faz tanto parte da marca, tipo, eu não aprisiono o corpo em nada, tipo, eu uso o corpo que está ali, digamos assim, né? Mas esse processo foi importante para eu entender essas áreas do corpo e entender como as roupas podiam modificá-las, assim, então foi daí que realmente começou. Eu comprei um conjunto na Shein que eu fui usar ontem, eu queria usar para um evento, é um conjunto meio de alfaiataria, assim, né? Com o tecido mais barato que existe e a parte de cima meu peito ficava todo torto, minha barriga toda torta, eu falei, gente, eu estou com algum problema no meu corpo, eu fiquei me olhando no espelho toda e era roupa, era peça de roupa, mas era só um top e eu não sei por que, eu fiquei toda torta. Engraçado você falar isso, eu vi defeito em mim, apesar de saber que o defeito não é meu, né? Mas a peça parecia tão normal, entre aspas, que quando eu botei eu falei, não estou entendendo, então legal você falar isso porque eu não sabia que isso era comum, às vezes tem gente que não sabe. Sim, super acontece e às vezes, e também acontece no outro sentido, tipo, às vezes a peça foi feita por um corpo que tem um formato diferente do seu e não é nem a questão do tamanho, então, tipo, sei lá, às vezes o coche é feito para alguém que tem um ombro mais largo ou mais estreito ou um torso maior, enfim, é muito difícil a gente chegar num padrão, mesmo quando você trabalha com corpos que não estão no padrão, né? É difícil, você tem que acabar achando, de certa forma, um padrão para a sua modelagem, né? Então, é muito difícil você conseguir um padrão só que vai atender diferentes formatos, então você acaba, tipo, trabalhando um formato aqui, um formato ali e eu vejo que muitas marcas acabam, né, optando por esse caminho para conseguir, né, as que realmente estendem os tamanhos, para conseguir estender os tamanhos também. Mas é aquela coisa, né, a gente costuma falar muito sobre isso aqui, que roupa para a gente fora do padrão não é uma roupa padrão aumentada só, né? Então, a gente já cansou de ver roupa que ela só é proporcionalmente maior, só que tudo cai errado, então é por isso, é por esse motivo, então. É, porque o motivo disso também é porque muitas das fábricas nem estão acostumadas a fazer a graduação, né? A graduação é quando você aumenta uma modelagem de um tamanho X para um tamanho X mais 1, digamos assim. E essa graduação, ela geralmente é feita por software, né? Ela é feita num programa e em que ele aumenta realmente a peça de uma maneira linear, então, tipo, é isso que você falou, ele vai achar mais largo e um pouquinho mais comprido, assim. E não é isso que acontece, né? Quando o corpo aumenta o tamanho, os volumes são posicionados em diferentes áreas do corpo. Então, quando você aumenta de um 36 para um 40, a variação de volume, ela é quase que proporcional ali, né? Ela acontece praticamente de uma maneira parecida na maioria dos corpos que são desses tamanhos. Agora, quando você pega, sei lá, vamos supor, um tamanho 50, e você imagina 10 mulheres tamanho 50, elas vão ser muito diferentes entre si. Então, você não vai ter, tipo, um padrão, todas elas têm o mesmo volume no mesmo local. E isso que acontece com os tamanhos maiores e que dificulta essa modelagem, essa graduação da modelagem automática, né? Por software, ela meio que, entre aspas, não funciona. Então, você tem que fazer um processo manual, entender como aquilo funciona para daí traduzir para o software. Então, ele é um processo que leva um pouco mais de tempo e pesquisa mesmo. As roupas que esticam, que tem elástico, elastano, elas têm mais ajuste no corpo, né? Você consegue ter mais escala numa peça para vários tamanhos? Sim, com certeza, assim, isso é um dos motivos que acaba fazendo muitas marcas usarem peças com elastano ou peças que esticam, né? Com malha, porque realmente você tem um, digamos que uma margem ali para você trabalhar, tipo, dois centímetros a mais, dois centímetros a menos, que faz com que a peça se adeque melhor ao corpo, né? Então, essa é uma das saídas, né? Digamos, inclusive, esse é um dos motivos que, na minha opinião, eu acredito que o plus size está demorando tanto para chegar para a moda masculina, especialmente para a alfaiataria, porque a alfaiataria é muito mais difícil para você graduar e para você adequar diferentes formatos. Então, tudo que for muito reto, tecido plano, que tiver cortes muito específicos ali, mais justos no corpo, você vai ter muita variação, né? Do tamanho do corpo em relação à forma também. E essas peças não vão, entre aspas, servir tantas pessoas, por mais que o tamanho seja o exato, né? E, na minha opinião, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas optam realmente por malha, por tricô, peças com elástico, e eu realmente também faço essa opção na marca para poder que a mesma peça caiba em diversos formatos também. E esses metais que você coloca, né? Esses metais que tem na sua roupa também, literalmente sua roupa. Como que você chegou nisso? Porque é uma coisa meio... Não sei se essa é a inspiração, realmente, eu não sei, mas é uma coisa... Me traz uma coisa meio Mulher Maravilha, meio poderosa, parece que eu sou meio da Marvel, sabe? Sim. Porque tinha uma modelo, uma que eu conheci lá, a Raissa Flowers, uma influenciadora. Ela é maravilhosa, com um monte, no desfile tinham várias, e isso desenha o corpo, assim. Como é que veio essa inspiração dessas peças de materiais, de alumínio, de metal? Eles são... É aço inoxidável, essa peça. A inspiração veio, na verdade... Bom, eu sempre amei a justaposição do metal com a malha, essa tensão. Eu acho que talvez isso também venha do meu interesse por arquitetura, assim, tipo, algo que seja muito bruto com algo que seja muito suave, né? Essa mistura dos materiais. Mas o metal em si, a inspiração veio justamente quando eu estava trabalhando com essas selfies e tal, olhar para essas áreas do corpo que nós fomos... Que as pessoas nos disseram para esconder a vida inteira, tipo, as dobrinhas, entre aspas, né? E decorá-las, né? Então, tipo, essa ideia do... A gente coloca um colar para mostrar o rosto, uma pulseira para mostrar as mãos. Então, tipo, por que não decorar essa área como se fosse um colar em volta dela, né? Uma joia em volta dela. Então, veio muito com esse sentido da joia corporal. E o formato dela é tipo o formato que fica aqui da dobra lateral que vem até as costas, assim. E esse é um formato que eu fiz algumas tentativas até achar uma proporção que realmente encaixasse na maior parte dos corpos, assim. Então, ela encaixa em diversos locais e não é exato na mesma mulher, em mulheres diferentes. Ela vai ficar posicionada um pouquinho diferente. Eu acho que isso que é o interessante também. E veio daí que esse formato veio, assim. Agora, tipo, ele caminha pela maioria das peças, assim. Virou uma assinatura da marca também. Não, total uma assinatura. Isso é uma coisa que copiam? Já tentaram copiar, mas a maioria das marcas que eu vejo copiando colocam um metalzinho pequeno ou coloca, tipo, um anel, assim. E aí coloca a malha, tá? Dentro do metal. Que é uma coisa que você consegue comprar, tipo, sei lá, você vai achar um fornecedor que vai vender só os anéis, aí as marcas copiam. Vejo poucas desenvolvendo, assim, esses metais próprios, até porque é um custo alto também para desenvolver, mas esse formato até hoje espero que não copiem. Eu nunca vi, eu nunca vi. Então, axé. Traz mais uma carta, amiga. Ah, olha só que maravilha. Eu amo. Eu amo essas coisas. A gente está falando justamente desse assunto e a carta que saiu, a carta do Lírio, que é a carta que fala muito de corpo e todo o seu trabalho é baseado no corpo. É esse assunto que a gente já começou aqui. E você, você, Caroline Vito, que é a sua marca, mais de você agora, você se sente uma mulher segura? Eu acho que às vezes sim, às vezes não. Assim, eu acho que quando a gente fala sobre aceitação e segurança e tudo mais, é um processo que ele é fluido, né? E eu acho que muitas vezes existe uma pressão a partir do momento que você está nesse meio, que você trabalha com isso, eu acho que também existe uma pressão das pessoas para que você sempre seja uma pessoa muito segura de si e tudo mais. E eu acho que não é sempre assim, né? Eu não sei como é que é para você. Tem dias que você está melhor e tem dias que você não está. Então, eu acho que eu sou segura a maior parte das vezes, mas às vezes eu também fico balançada e é normal e às vezes é um comentário que uma pessoa faz e eu acho que em relação à marca, assim, eu me sinto segura em relação ao que a gente tem construído, mas às vezes eu também questiono, tipo, você vê um hater ali, você questiona, é normal, mas aí você vê um comentário super positivo, uma pessoa que foi atingida pelo seu trabalho que você nem imaginava. então fica nesse balanço e eu acho que eu como pessoa sou muito assim também, tenho que cuidar para não me prender às partes negativas, mas varia muito. E o trabalho, o trabalho com o corpo, você citou um pouco isso ao longo da entrevista, mas de alguma forma esse meio da moda, tirando o balneário Camboriú, você no meio da moda mesmo em Londres, na Europa, tudo que você já viveu, já fez você repensar o seu corpo, você com você mesma, ou, e barra, repensar o que você está fazendo? Eu acho que sim, mas talvez não de uma maneira que seria o que a maioria das pessoas que estão no meio da moda fariam, né? A gente escuta muitas pessoas, inclusive, né, trabalhando nisso, ouço muitos comentários do tipo, ah, quantas calorias tem nisso? Ah, vou engordar, blá, blá, blá. Então tem muitas pessoas que ainda tem esse pensamento, mas são menos e menos e ainda bem que as pessoas com quem eu trabalho não tem essa mentalidade no geral, sabe? Então eu vejo que a indústria está mudando também, o que é ótimo, mas, né, de novo, né, é um processo que passa por várias camadas, então tem pessoas que estão na indústria há muito tempo que elas estão com a cabeça lá dos anos 90 em que, tipo, todo mundo tinha que ter o corpo das modelos da Victoria's Secret. Então a gente tem que lidar com isso. Eu acho que pra mim a maior diferença em relação ao meu corpo que eu senti foi, tipo, foi muito positiva na verdade porque com as roupas que a gente faz no estúdio, tanto eu quanto as meninas do estúdio, a gente sempre prova tudo. Então, assim, tudo que a gente faz, uma de nós vai vestir, pelo menos. E sempre que eu visto alguma das peças eu me sinto melhor. Então isso acontece e às vezes as meninas também, tipo, ah, não tô me sentindo muito bem com o meu corpo hoje, aí eu falo, quer provar uma pecinha? Aí elas põem, você olha no espelho, tira uma selfie, elas ficam mais animadas, ah, gostei, já tô me sentindo melhor. Então, tipo, isso acontece muito, assim, que eu acho muito positivo, assim, é o que eu realmente quero trazer com a marca, tipo, quero que as pessoas coloquem as roupas e se sintam melhor, sabe? Se sintam, tipo, poderosas e tal. E pra mim, assim, a maior diferença em relação a mim mesma foi pensar em cuidar do meu corpo de uma maneira mais, tipo, o que eu posso fazer pra mim mesma pra eu continuar trabalhando com o que eu gosto, qual que, sei lá, quais são os exercícios que eu preciso fazer pro meu corpo continuar performando da maneira que ele precisa, tipo, assim, eu tô sempre com a postura meio esquisita porque eu fico na máquina, eu fico no computador, sabe? Então, tipo, talvez eu tenha que fazer uns exercícios pra isso. Então, me fez pensar muito nesse sentido que eu acho que é uma maneira bem mais positiva pra você encarar a si mesmo, assim. Você sente uma cobrança de... das pessoas pra que você seja como a sua marca? E que você se vista e seja a mulher da sua marca? Eu acho que sim, tipo, e é engraçado isso porque às vezes eu sou a mulher da minha marca, às vezes eu não sou. Então, tipo, quando eu dou entrevistas eu brinco que a marca ela é meio que meu alter ego, assim. Tipo, assim, ela é a cara... Quando eu tinha 13 anos e eu imaginava, tipo, assim, como é que eu vou ser quando eu tiver 30? Eu imaginava a mulher da marca, entendeu? Então, pra mim, ela é muito esse alter ego, então, ela é uma mulher que eu sou às vezes e outras vezes eu também não sou. Então, tipo, tem dias que eu tô no estúdio que eu tô com uma calça super larga, uma camiseta, um... sei lá, um chinelo com meia, entendeu? Porque eu quero só estar bem confortável pra trabalhar. Tem dias que eu tô montada e, tipo, eu gosto disso, assim, poder estar nesses dois ambientes e acho que as pessoas sentem a necessidade... Quando você fala sobre um criador de moda, né, um designer, enfim, acho que as pessoas querem identificar a pessoa ali dentro da marca, mas eu também vejo que às vezes pode ser mais fluido, né? Eu vejo muito... Às vezes há uma certa diferença entre o que você gosta de desenhar e aquilo que você quer usar naquele dia. Acho que isso também pode ser normal. Sim. Manda mais uma carta. Vamos lá. Ah, olha só, gente. A carta do livro. Que é uma carta que fala muito sobre estudos, fala sobre segredos, mistérios. Você estudou aqui no Brasil, mas depois você foi pra Londres fazer Universidade de Arte lá. Como é que foi essa sua ida pra lá? Foi focada em estudo? Foi. Eu estudei aqui no Brasil um bacharelado, né? Então, fiz um curso que foi normal, quatro anos, né? Uma faculdade normal. Depois de um tempo, eu trabalhei aqui no Brasil em outras áreas e teve um momento em que eu quis focar mais na minha carreira fora e no sentido de... Sempre quis ter uma experiência fora do Brasil. Eu sempre quis buscar isso. E eu meio que fui, tipo... Tive esse objetivo, apliquei pra alguns cursos lá e eu fui pra estudar uma pós-graduação, né? Meu objetivo era, assim, me especializar e depois eu acabei ficando, né? Então, eu fui pra Centro Sem Martins em que era um curso de um ano lá e nesse curso minha perspectiva sobre moda mudou, tipo, da água pro vinho porque a maneira como as universidades lá trabalham o processo criativo ela é bem mais livre e aberta do que eu tinha experienciado aqui. Talvez tenha mudado um pouco, mas a universidade em que eu estudei no Brasil ela era bem técnica e que foi excelente pra mim na questão de modelagem, costura. Então, eu aprendi muitas coisas que lá não se aprende muito, assim. Então, tive esses dois lados que foi ótimo. Quando eu fui pra lá o foco era total, tipo, assim, o que você está tentando dizer, né? Qual que é a sua mensagem, qual que é o seu processo criativo e descobrir a maneira em que você trabalha. E foi nesse momento em que eu descobri que eu prefiro trabalhar no 3D ali, eu prefiro trabalhar no manequim, no corpo, com tecido, funcionou muito mais assim do que desenhando. Então, a partir daí, fiz essa pós-graduação e depois eu acabei fazendo um mestrado. E dentro do mestrado surgiu a marca. Foi meu projeto final do curso. Foi, digamos, a pré-coleção da marca e aí as coisas foram a partir daí, assim. Você acha... Eu adoro fazer as perguntas do que não aconteceu, mas se você não tivesse ido pra Londres, como seria Caroline Vito, a marca? Eu não sei nem se eu teria tido uma marca, sabe? Foi lá, foi tudo lá. Eu acho que foi lá, eu acho que teve muito a ver também com o processo que eu tava vivendo como pessoa também, como eu tava me encontrando. É tudo você com você mesmo. É, eu acho que foi todo um processo que aconteceu, muitas coisas se juntando pra ter chegado nisso. Até porque, é... Quando a marca começou, eu nem tinha, tipo, um objetivo, assim, ah, eu quero ter uma marca, esse é meu plano de negócio, eu quero que seja A, B, C, D, tipo... Ela foi surgindo, assim. Eu acho que o momento que eu percebi que aquilo tinha potencial pra ser uma marca foi realmente quando eu comecei a ter esses pedidos de empréstimo que eu falei pra você. Vários estados começaram a pedir sobre a marca e foi aí que eu percebi, olha, talvez tem um potencial aqui. Aí algumas pessoas começaram a pedir por customs, como clientes mesmo. Aí eu falei, ó, vou fazer. Então, tipo, ela surgiu dessa forma, assim. Então, eu não sei nem se eu teria tido uma marca se eu tivesse ficado aqui. Sabe que quando a gente fala de carreira, as pessoas sempre querem saber qual foi o segredo. Quando eu comecei na internet, eu ficava procurando influenciadoras que contassem a história delas e como é que foi o processo, como é que foi. Momentos ruins, bons. Porque fica aparecendo quando você vê um monte de seguidor, um monte de coisa, anos e anos depois, que é tudo maravilhoso. Então, é importante a gente saber que não foi porque você foi pra Londres ou porque... É porque foi você indo pra lá na sua história de vida. É a sua história de vida, sabe? As pessoas sempre acham que ah, é porque é Londres. Ah, não. É porque ela é do sul. Ah, porque... Sabe? Então, a gente fica achando que tem uma fórmula pra dar certo. Na verdade, eu acho que o que você tá mais mostrando pra mim que é a sua maior fórmula pra dar certo é você acreditar em ser mesmo e seguir, né? É, e eu acho que é uma coisa que aconteceu com muitas pessoas também que eu sei que criaram marcas nos últimos tempos, enfim. Eu acho que quando você tá fazendo um trabalho que é bem autêntico, seu, tipo, é aquilo realmente, é aquilo que você quer fazer. Tipo, você não tá tentando seguir uma ideia que outra pessoa deu ou que faz sentido pro momento que você tá vivendo. Eu acho que se algo que é realmente seu e é uma mensagem que você quer passar e é algo que você acredita, parece que é bem clichêzão falar isso, assim, mas eu acho que se é algo bem genuíno seu, ele tem muito mais potencial pra dar certo do que se é uma ideia que você tá fazendo pra, tipo, ah, vai, isso vai me dar dinheiro ou isso é o que o mercado tá pedindo, etc. Eu acho que em relação à moda, pelo menos, é, algo que seja bem autêntico seu faz, faz muita diferença, assim, nesse processo, porque você vai trabalhar melhor naquilo que você gosta e naquilo que você acredita, né, então eu acho que parte muito disso, mas também, é, em relação à minha trajetória, eu acredito que também foi muito do timing, também, sabe, eu acho que quando a marca começou, foi no momento em que se falava muito sobre corpo e no momento em que as pessoas estavam abertas e não tinha muitas pessoas fazendo o que eu fazia, então aquilo também ajudou, sabe, eu acho que também teve esse fator e a partir disso também teve o fator de eu ter aproveitado disso enquanto estava acontecendo, assim, e eu acho que é muito de você meio que descobrindo conforme as coisas vão acontecendo, também, meio que entendendo o processo a partir do momento em que você já está lá, tipo assim, só vai, sabe, só começa e aí você vai entender aquilo um pouco melhor. Dá mais uma carta, amiga. A carta da aliança, gente, que fala sobre parcerias, sociedades, você tem grandes parceiros na sua história? Não, 100%, assim, eu acho que a marca chegou onde ela chegou porque eu tive ajuda de muitas pessoas, assim, seja, tipo, ajuda da minha família, meus amigos, enfim, pessoas que realmente, sei lá, foram lá e trabalharam na marca por um dia, dois, ou que foram me ajudar a cortar uma peça, há pessoas que trabalharam como parceiros da marca, tipo, starlist, diretores de casting, então isso foi essencial, assim, para o processo, eu tenho amigos também que são designers, então a gente sempre conversa e troca figurinha e vai se ajudando e eu acho que isso é essencial, assim, a gente está num momento em que eu acredito que as marcas também não precisam mais ser inimigas, né, tipo, eu acho que faz muito mais sentido você fazer parcerias e começar e, né, levá-las adiante como, tipo, uma mão lava a outra, assim, eu acho que ajudar é sempre o caminho e para mim foi essencial ter a ajuda das pessoas porque, né, como a gente já falou lá atrás, tipo, são muitos gastos e é um trabalho que ele exige muito, você tem que dedicar muitas horas e não se constrói sozinho, assim, tipo, uma marca não se constrói sozinha, um show não se faz sozinho e você precisa que as pessoas ajudem e acho que é importante aceitar essa ajuda também e pedir por ela e tem pessoas que vão fazer, sabe? no aniversário 10 horas da noite nossa, eu vou fazer muitos pedidos também, eu tô louca qual a parceria que você considera a parceria de mais sucesso? Bom, eu acho que, né, essa parceria da Dolce & Gabbana foi, tipo, pra nós foi essencial, assim, e eu acho que ela fez totalmente a diferença na maneira como nós trabalhamos ali no estúdio e na maneira como o trabalho fluiu em relação, tipo, nível pessoal mesmo, sabe? Eu acho que tava todo mundo mais tranquilo porque tinha mais mãos trabalhando, tinha mais pessoas envolvidas na semana antes do show nós tínhamos cinco costureiras da Dolce & Gabbana fazendo as alterações ali Ah, eu vi elas lá Sim, e elas foram incríveis, assim, e nos ensinaram vários truques super queridas e tipo assim, eu falo um italiano meia boca mas aí a gente se entendia aí elas davam risada a gente se entendia tava tudo certo e, é, eu acho que assim, essa foi o essencial assim, pra nós ter realmente as pessoas trabalhando ali e acreditando também e gostando do momento também E você já teve parcerias que não deu certo? Você super apostou mas não deu certo? Sim, acontece às vezes, né? Tipo, às vezes você vai trabalhar com um colaborador ou alguém que vai fazer um frila e tal e tipo, não funciona eu acho que isso é super normal acontece e também vai muito do fato de que tipo, né, a marca ela tem três anos então tipo, a marca, né, jovem e também vai aprendendo suas lições e eu também como gestora da marca vou aprendendo minhas lições ali tipo assim, você tem que ter um contrato assim, assim, assado, enfim, né? Tive projetos que eu já fiz que deram super errado e tipo, joguei pra trás e aprendi uma lição então tipo... É, mas então, isso que eu ia te perguntar você acha que aprendeu uma lição ou você se arrepende você acha que foi tempo perdido? Ah, eu acho que aprendi lição, sabe? Tipo, olhando pra trás acaba sendo, você fica, às vezes você fica frustrado por alguma coisa não ter dado certo mas você acaba aprendendo sempre uma lição ali e ela alimenta o próximo projeto então eu acho que apesar dos pesares quando uma coisa der errado você tem que meio que tentar tirar o melhor ali pra seguir, né? Manda mais uma carta Vamos lá A carta dos caminhos que é muito auto-explicativa ela fala sobre o caminho sobre mudanças de rumo já teve um momento que você pensou realmente em desistir? Sim várias vezes mas eu acho que o principal mesmo foi esse ano no início do ano ali como eu tinha falado antes daquela história do show, né? Posso entrar em mais detalhes agora a gente teve um show em fevereiro que foi super complicado assim várias coisas deram errado no acontecimento desse show tipo, no andamento até o show, né? Era uma coleção de inverno que também é a estação que eu não amo muito mas enfim ia ser o nosso show com a Lona Fashion Week e tudo mais e pra começo de conversa os tecidos ficaram presos na alfândega pra aquela coleção nós estávamos trabalhando com uma parceria com um fornecedor que era totalmente deadstock então todos os tecidos daquela coleção eram tecidos que teriam sido descartados pela indústria têxtil ou por outras marcas né? pra nós não precisarmos produzir nada do zero e pra fazer um reuso desses materiais eu estava muito animada pra usar esses materiais por esse motivo só que eles ficaram parados na alfândega porque eles vinham da França e agora tem alfândega no Reino Unido por causa do Brexit enfim e os tecidos não chegaram até duas semanas antes do show e essa coleção tinha muita alfaiataria que é um processo que ele é muito mais demorado do que as outras peças que eu costumo trabalhar né? com malha que você costura na máquina normal alfaiataria tem muito processo manual ali envolvido e a costureira que eu tinha chamado pra trabalhar conosco pra ajudar o processo ela chegou e os tecidos não estavam lá pra ela trabalhar então tipo ela fez outras coisas e tal trabalhou em outros protótipos mas não trabalhou nessa coleção e quando os tecidos chegaram a gente já não tinha mais ela contratada então eu tive que tipo sentar na máquina com uma das estagiárias costurar a coleção inteira em duas semanas e claro tipo eu costuro há muito tempo e tal só que assim a partir do momento que você tem que estar ligada em tantos outros aspectos que acontecem nessas duas semanas antes do show tipo casting styling você tem que visitar o espaço que tem o show você tem que fazer lista de convidados tudo isso acontece nessas duas semanas você não consegue dedicar 100% da sua atenção ali e sendo um trabalho tão grande pra duas pessoas sendo que uma dessas outras pessoas era estagiária que tipo tinha acabado de entrar sabe então ficou apertado o que aconteceu nós fizemos as peças tipo pela metade digamos assim e o fitting ele acontece o fitting é a prova de roupas né ele acontece geralmente três dias antes do show quando você consegue organizar ali o tempo com o stylist e tudo mais a nossa stylist ela trabalhava em outro show também né que aconteceu no sábado nosso era na sexta então ela estava super ocupada a nossa diretora de casting também trabalhava em outro show e todos esses processos acontecem nos três dias antes do show o casting e o fitting e o styling então nós escolhemos as modelos ali nesses três dias as roupas feitas pelo meio do caminho aí nós fazíamos o styling nelas e as alterações todas ao mesmo momento então durante o dia nós tomávamos todas as decisões e durante a noite nós terminávamos as peças então foi vocês mesmo sim nós mesmos então foi um processo que foi tipo eu sei que sei lá na terça-feira eu dormi fui dormir às três da manhã o vestido que o look que fechou o show eu estava tipo cortando ele no chão aí às três da manhã eu fui dormir eu acordei às seis fui trabalhar e aí depois disso eu não dormi mais até o show que foi na sexta então tipo assim quarta sem dormir quinta sem dormir chegou sexta eu estava assim eu estava em outro universo sabe no dia do desfile no dia do desfile e assim N coisas foram acontecendo dando errado ali naquele processo também a gente estava trabalhando num estúdio bem pequenininho estava muito calor ali naquele espaço fechado e eu não sei nem como é que a gente conseguiu terminar sabe mas assim eu chamei uma outra estagiária para ajudar e estava tipo mais uma menina também que a gente tinha chamado eu sei que estavam umas cinco pessoas lá todo mundo tentando costurar a gente tinha duas máquinas então tipo foi um caos total sabe eu sei que a coleção ficou pronta às onze da manhã o show era às onze e meia meu Deus e teve um dos looks que foi costurado no corpo da modelo enquanto ela estava na fila do line up então tipo esse momento enquanto foi assim foi sei lá foi excruciante sabe foi muito cansativo e eu eu juro que assim eu sempre sou a pessoa que fala ah não vai dar tempo mas vai dar sabe só que aquele dia eu virei para o time e eu falei cara não vai dar tempo tipo não vai dar tempo nós vamos ter que decidir nós vamos ter que decidir quais looks nós vamos terminar e quais nós vamos cortar porque não vai dar tempo e a minha Stiles te mandou uma mensagem e falou assim cara não não vou deixar você fazer isso nós vamos terminar nem que seja se a gente tiver que costurar no corpo da modelo a gente vai conseguir aí ela me sentou no chão tipo ela chegou às oito da manhã ela me sentou no chão eu estava assim já cansada já tinha chorado já tinha feito tudo e ela falou cara respira senta fica aí no chão as meninas vão terminar e aí foi isso que foi foi isso que aconteceu tipo eu dei uma respirada aí as meninas do time terminaram as peças eu tipo eu sou meio control freak assim pra mim isso é o pior que poderia acontecer eu não estar metendo a mão ali e aí eu sei lá eu tipo dei um dei uma ajeitada no cabelo troquei a roupa penteei o cabelo e e fui pro show e naquele momento assim eu não tinha visto a maquiagem acontecer eu não tinha visto o cabelo acontecer eu não tinha falado com uma modelo que tipo é algo que eu adoro fazer assim antes do show vai lá conversa com as meninas ver como é que está o clima tira foto fala com a imprensa não consegui fazer nada disso não dei uma entrevista tipo assim eu cheguei lá embaixo o show começou as modelos entraram saíram eu entrei dei tchau fui embora tipo assim e não vivi aquele momento não aproveitei e estava muito cansada e aí depois do show enfim eu dormi por dois dias seguidos mas apesar o show deu certo no sentido que a gente terminou todas as peças entraram na passarela como a gente queria o Stalin não ficou 100% como a gente queria algumas coisas não deu pra terminar mas enfim os looks entraram e deu certo digamos assim tudo que tinha que acontecer aconteceu mas eu não fiquei feliz com o andamento daquilo sabe e foi naquele momento que eu me perguntei tipo cara eu quero continuar vivendo assim tipo eu quero continuar trabalhando até altas horas ficar a noite sem dormir e ainda fazer um trabalho que eu não estou 100% satisfeita no final com o resultado e tipo não conseguir estar presente sabe eu acho que isso foi o principal não poder esse que é o grande momento tipo assim o show é o momento e aí você não você não tá lá com a tua cabeça sabe e foi nesse momento que eu me questionei muito se eu deveria continuar ou não e mas foi aí que aconteceu esse convite da Dolce & Gabbana e as coisas mudaram e aí eu percebi e o caminho mudou acho que eu devo continuar mas mas foi nesse momento você você escolheria um caminho de ser uma marca só Spring Summer ah eu acho que sim sabe se se desse certo em questão tipo se tivesse vendendo da mesma maneira se não fosse preciso financeiramente 100% porque tipo então é uma coisa mais a sua vibe mesmo você não faria outono e inverno se não fosse necessário sim provavelmente vamos pra última carta vamos lá a carta dos ratos que é uma carta que fala sobre pessoas tóxicas às vezes uns negocinhos ali que não é tão certo é até clichê falar que o meio da moda é tóxico mas você concorda? concordo não tem nem o que pensar é cara é tóxico tipo eu acho que por mais que você você a questão é a gente sempre se coloca numa bolha né então tipo as pessoas com quem eu trabalho são incríveis mas a partir do momento que eu saio da bolha e eu vejo tipo mais o mainstream assim você começa a perceber que olha tem um comentário aqui tem um comentário ali e o meio no geral ele é um meio tóxico ainda e eu espero que isso modifique eu acredito que está sendo modificado aos poucos por gerações novas e tudo mais mas assim ainda é complicado sabe você já meio que respondeu isso mas você sente que no Brasil é mais tóxico do que lá fora? eu não sei porque eu acho que eu acho que eu não passei tempo suficiente no Brasil em relação a trabalho para poder ter percebido isso eu diria que não eu diria que fora pelo que eu sinto assim acontecem mais comentários negativos assim mas eu acho que também vai depender da experiência das pessoas também você tem gente que não gosta da marca que faz questão de falar mal porque justamente não sei se é para o lado do corpo fora do padrão sim com certeza tipo eu acho que haters sempre vai ter né são poucos assim o que eu sou feliz em relação a isso é que eu acho que tem muito mais pessoas que apoiam a marca que querem que dê certo do que pessoas que estão lá jogando hate assim em cima mas o que a gente percebe é que toda vez que tipo que um post sai dá uma viralizada ou sai da nossa bolha sempre vai ter uns haters ali e a gente tem que lidar com isso e para a gente finalizar aqui vou até virar o baralho queria que você me respondesse essa pergunta você venceu amiga mas a que custo o que que custou cara é um pouco da minha saúde eu acho que é é muito é muito cansativo assim você seguir numa jornada por muito tempo com poucos recursos de tipo estrutura é pessoas ajudando tudo mais eu acho que assim você ser uma marca pequena que trabalha da maneira que nós trabalhamos que ela é todas as nossas peças ainda são made to order então tipo nós não temos estoque tudo é feito assim que os pedidos chegam então né você tem um trabalho manual muito muito maior em cima da marca do que você teria se ela fosse 100% industrializada então assim é foi um processo que por muito tempo ele exigiu muito do meu corpo assim da minha própria energia e tal só que graças a Deus isso está mudando assim sabe tipo ainda bem que agora eu consigo ter pessoas trabalhando comigo mas eu acho que isso é normal também tipo eu acho que várias trajetórias você acaba passando por um processo né então tem pessoas que sei lá o custo delas é um estresse absurdo ou sei lá elas precisaram dividir muito tempo entre a família e o trabalho eu acho que tudo isso é normal acontece em várias carreiras assim então pra quem tiver começando seu negócio agora eu acho que é normal e tipo não estou dizendo que você deve passar por situações difíceis necessariamente pra dar certo mas que eu acho que é normal você acabar tendo que dedicar um pouco mais ali e se colocar nessa posição do faz tudo por um tempo até você conseguir construir as suas relações necessárias pra que a marca consiga ter suporte de outras pessoas né então foi um período ali que precisou acontecer ai você é maravilhosa amiga obrigada amiga obrigada de coração por estar aqui por pisar aqui no Brasil já vim aqui pro meu programa você é maravilhosa você também horas e horas e horas falando com essa bruxona de coração gente ó a gente vai no aniversário 10 horas da noite fazer o que essa mulher fez porque olha isso obrigada de coração obrigada Chanda a gente quer que a marca brilhe cada vez mais ano que vem eu vou estar com o Fashion Week que você estiver desfilando eu estarei lá pode ver pode deixar que eu estarei lá e que isso inspire vocês gente é que vocês criarem é vocês entenderem que a gente romantiza tanto um caminho de sucesso e achando que vai ser só isso a gente tem que entender os passos entender os caminhos e ver que a gente vence mas tem um custo e a gente tem que saber isso pra gente seguir consciente obrigada beijo gente até o próximo programa e a gente tem que ver